Cerca de duas horas atrás, começaram a surgir também imagens no território da Polônia, próximo à fronteira com a Ucrânia, de sistemas de defesa aéreo que a Alemanha prometeu entregar nos próximos dias para o esforço de guerra ucraniano. Estas imagens são bastante interessantes, pessoal. Por quê? Porque elas mostram o sistema de defesa aéreo, talvez, ou um dos sistemas de defesa aéreo, certamente, alguma polêmica, mas que seria o que a OTAN tem de mais sofisticado. Não à toa, no segundo dia de ataques russos pesados contra a infraestrutura civil, principalmente energética, da Ucrânia. E é algo que os russos não guardam mais segredo. Não guardam mais segredo. Através de seus canais oficiais, os russos passam a seguinte narrativa. Os russos passam, nesse momento, a seguinte narrativa. A Rússia confirma que está mirando instalações de energia ucranianas. A Rússia está mirando instalações militares e de energia ucranianas pelo segundo dia consecutivo, nessa terça-feira, de acordo com uma nota do Ministério da Defesa em Moscou, que eu passo a ler aqui para os senhores. Abre aspas. Hoje, as Forças Armadas da Federação Russa continuaram seus ataques maciços e precisos, utilizando armamento aéreo e marítimo de longo alcance, de alta precisão, nas instalações de controle militar, de controle e comando, e também nos sistemas de energia da Ucrânia. Essa postagem do Ministério da Defesa da Federação Russa foi também colocada no canal oficial do Telegram. Enquanto os ucranianos reagiram, dizendo que tiveram cerca de 30% da sua infraestrutura energética atingida apenas na segunda-feira. O ministro de Minas e Energia da Ucrânia, falando à televisão CNN nos Estados Unidos, ele disse que foi a primeira vez, desde o início do conflito, que a Rússia atingiu dramaticamente a infraestrutura de energia. Porque, tempos atrás, nós tivemos a notícia de ataques contra infraestrutura. Nós mostramos para vocês, muito rapidamente, aquelas imagens, foi num domingo, eu me lembro, de ataques contra infraestrutura que aconteceram como uma represália aos avanços na região de Kharkiv das forças terrestres ucranianas. Desta feita, esses ataques foram, muito provavelmente, em represália ao atentado, ao ataque, à sabotagem, à ação na ponte da Crimeia, no Estreito de Kersh. Só que, desta vez, os próprios ucranianos aceitam que a sua infraestrutura de energia foi durissimamente atingida e os russos alegam abertamente, já não há mais segredo, que eles visam eliminar a capacidade da Ucrânia de fornecer energia para o seu esforço de guerra. Claro que, naturalmente, eles não vão dizer que eles visam a energia no que diz respeito ao atendimento da cidadania básica e tudo mais. Eu acho que essa é uma questão de cunho protocolar, até, no esforço de guerra. Mas eles dizem, olha, nós estamos atingindo as instalações de energia da Ucrânia. Fato confirmado pelos ucranianos. Fato confirmado pelos ucranianos. O que faz, nesse momento, a Rússia? Também declara Meta, uma organização terrorista, o Serviço Federal... Isso é relevante, pessoal. O Serviço Federal de Monitoramento Financeiro da Rússia adicionou à empresa de tecnologia dos Estados Unidos, Meta, ao seu registro de organizações envolvidas em terrorismo e extremismo. A empresa... Pessoal, a empresa Meta, controladora do Facebook e do Instagram, foi banida na Rússia, diz a Hosfin Monitoring, que está acompanhando de perto esta situação. Esta proibição agora exige que os bancos congelem fundos para empresas nessa lista e suspendam o serviço em suas contas. Vou repetir, a Rússia declarou que o serviço da Meta, a empresa de tecnologia dos Estados Unidos, que é proprietária do Facebook e do Instagram, é uma organização terrorista. Segundo o entendimento do governo da Rússia, a Meta é uma organização terrorista. Para que os senhores entendam bem o nível de gravidade que esse conflito está atingindo. Eu confesso aqui que, no início do conflito, semanas depois do conflito iniciado, nós, como proprietários ou outros amigos que também estão nas redes sociais com os quais nós nos relacionamos, recebemos uma carta do YouTube nos dizendo que haveria restrição em relação a determinados temas desse conflito na Ucrânia. Situação que acabou não se concretizando. Essa situação acabou não se concretizando e nós temos, para o bem da verdade, uma liberdade até aqui completa para retratarmos os fatos de acordo com as nossas informações, de acordo com as nossas análises. Agora, esta informação, desta represália, porque são ações de réplicas e tréplicas permanentes, represálias, réplicas, tréplicas, ações que são muito difíceis a essa altura de serem mensuradas aonde começam. Como você consegue pegar o fio do início material no conflito de 24 de fevereiro, mas as discussões já vinham de longe. As sanções, as represálias em relação às sanções e tudo isso que a gente está assistindo, realmente há um grau aí de complexidade bastante séria, tá, pessoal? Há um grau de complexidade bastante séria.